As mulheres. Nós estamos cada vez com uma participação maior das mulheres nesses eventos. Eu tive ontem em Belo Horizonte e tive um auditório lotado de 700 pessoas, um outro, uma arena lotada de 500 pessoas e muitas mulheres. Eu acho que nós estamos criando cada vez mais protagonismo na sociedade como um todo e consequentemente também na política. E não é à toa que no Enem isso apareceu. Eu acho que a gente tem que saudar o fato de que o Enem trouxe à tona esse tema da violência contra a mulher e trouxe inclusive uma frase famosa da Simone de Beauvoir, daquele seu clássico livro, que é o Segundo Sexo, onde ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher.